Olá, bem-vindos à nossa aula de compreensão escrita em língua inglesa. Hoje falaremos sobre o processo de compreensão e para isso trarei uma analogia com o trabalho do detetive. O que faz um detetive? Óbvio que ele resolve mistérios ou soluciona problemas e para que isso possa ser feito, ele vai ser obrigado a fazer um levantamento de pistas, uma análise dessas pistas, fará contrastes entre essas pistas para que ele possa chegar à solução do mistério, pois é isso mesmo que você como leitor também fará, ou seja, você será um detetive. Vamos ver como isso vai funcionar durante nossa videoaula, tá? E para que você possa fazer isso, vamos tratar de uma das estratégias de leitura denominada predição, que quer dizer antecipar, prever as informações que são contidas dentro de um texto. Além disso, também usaremos alguns elementos linguísticos, tais como palavras cognatas, palavras conhecidas, palavras-chave e faremos também uso do nosso conhecimento prévio, do layout do texto e de elementos visuais e gráficos que a gente tem no texto. Além disso, hoje começaremos a fazer anotações em inglês e vocês devem estar se perguntando, mas para que eu preciso usar a predição? Por quê? Porque ela, de certa forma, é uma das estratégias que vai auxiliar o leitor a ativar o seu conhecimento prévio. Além disso, também vai ajudá-lo a pensar e se concentrar no possível assunto deste texto e também a respeito da intenção ou do objetivo do autor. Junto a isso, teremos um outro elemento que vai facilitar nossa leitura, que é a questão da motivação. De certa forma, estaremos motivados a buscar aquele tipo de informação que a gente está antecipando. E junto a isso, poderemos entrar no texto com uma série de pistas que a gente já está carregando na mão. Então, vamos lá caminhando um pouquinho para uma próxima pergunta. Já que disse o porquê, vamos a uma outra ideia, que é por que eu vou precisar da produção escrita? Neste caso, e hoje como estamos trabalhando com a língua inglesa, vamos usar a produção escrita para nos auxiliar na compreensão. Ou seja, quando vocês fizerem o registro escrito das predições, ela vai ajudar vocês a observar o texto mais atentamente, vai fazer com que você construa uma ideia geral sobre esse texto e vai ajudá-la a fazer descobertas deste texto, certo? Então, prosseguindo. E como podemos fazer uso da predição? Para antecipar o assunto do texto, começaremos a examinar esse texto olhando o seu título, os seus subtítulos, a sua fonte, onde é que ele foi publicado, quem é o autor desse texto. Além disso, também faremos uso, como vocês podem ver, de vários elementos aqui, que são os elementos gráficos, visuais, que também nos ajudarão a fazer antecipação das ideias que estarão contidas nesse texto. Além do mais, podemos utilizar as palavras cognatas, ou seja, aquelas palavras que têm a grafia e o significado semelhante ao português. As palavras conhecidas, que são aquelas palavras que provavelmente a gente já aprendeu no tempo em que a gente estava fazendo ensino fundamental ou ensino médio. Então, são aquelas palavras que já fazem parte do nosso conhecimento, além de usar palavras-chave. Aquelas palavras que, de certa forma, vão carregar o significado do texto. Além do mais, seria interessante também lembrar que o conhecimento prévio sempre estará agregado. Ou seja, o que é esse chamado conhecimento prévio? É aquele conhecimento que a gente, como ser que vive em sociedade, já possui desde o nosso nascimento. Ou seja, a gente acumula um cabedal de conhecimento. E ele pode ser um conhecimento a respeito do assunto, ele pode ser um conhecimento a respeito da língua, como já temos na língua materna ou na língua estrangeira. Ele pode se referir a vários conhecimentos. Então, é interessante que a gente sempre lembre que, quando estamos lendo, esse conhecimento é ativado na medida em que vamos prosseguindo neste processo da leitura. E na produção escrita, obviamente, a estaremos utilizando para poder fazer o registro das nossas ideias. Uma vez que a gente já falou um pouquinho sobre predição, vamos passar, então, a um pouco de prática. E para a gente poder fazer uma prática, seria interessante que sempre que vocês abordassem um texto, vocês o fizessem olhando primeiro o seu título. E, de certa forma, passando um rápido olhar pelo texto para fazer uma observação das suas figuras, das suas imagens e de todos os componentes que vão, de certa forma, saltar os seus olhos. Para esse exercício, nós vamos pegar dois textos de exemplo. E estou trazendo aqui para vocês dois títulos. O primeiro deles, do primeiro texto, se chama Celebrate Brazil Culture Blog. E o segundo, do Brasil Reader History, Culture and Politics. Seria interessante que, para a gente fazer uma atividade, um tipo de exercício, vocês anotassem em uma sentença qual seria o subject matter desse texto, ou seja, qual é o assunto desse texto. Certo? Vamos prosseguir um pouquinho, então. Agora, nós vamos observar os dois textos novamente, pensando que, no primeiro passo, a gente vai utilizar o título e vamos usar os elementos visuais. E como o segundo passo, e óbvio que isso um leitor na vida real não o faria, mas como estamos praticando e exercitando, vamos pedir para que vocês levantem cinco tópicos, ou seja, aquelas ideias que vocês podem imaginar que estejam contidas nesse texto, ou então cinco palavras-chave, aquelas palavras que provavelmente vão agregar o assunto ou o significado desse texto. Uma vez feito isso, vamos dar uma olhadinha. Como é que a gente vai fazer notas? Uma das ideias é que você pode fazer anotações de várias maneiras. E lembrando que quem faz notas o faz individualmente, ou seja, a estratégia de tomar notas é uma estratégia individual, ou seja, o indivíduo escolhe aquilo que mais se adapta ao seu estilo de aprendizagem. Interessante vocês perceberem que há muitas pessoas que gostam de tomar notas em cadernos, outras gostam já de ir direto ao computador e já fazer sua digitação. E além disso, há pessoas que não gostam de usar o tipo do discurso corrido, mas preferem fazer uso de gráficos ou então da tabela como eu tinha apresentado. E hoje na internet há muitos recursos. E um deles, que vocês podem ver aqui, esse aqui, se chama Mind Map, ou seja, um mapa conceitual. Em outras palavras, é um gráfico que vai fazer uma rede semântica dos componentes do texto de modo a fazer com que você tenha a construção do significado desse texto. Agora você pode escolher a forma que você deseja trabalhar, certo? E vamos continuar um pouquinho no nosso trabalho. Se vocês mexerem com o título, com o assunto, tópicos ou palavras-chave, vamos dar uma olhadinha bem rapidinha no texto. Se vocês forem olhar, vocês vão perceber que o texto se chama Celebrate Brazil Culture Blog e há uma série de elementos visuais que completam este título. E agora vamos passar para o texto 2. Como vocês podem observar, lembrando que o primeiro elemento, ou o primeiro passo indicado para vocês trabalharem, era exatamente que a gente pudesse trabalhar com o título. Então vocês vão lá ver, do Brasil Reader, History, Culture, Politics, the Latin America. E os elementos gráficos visuais que o compõem, certo? Uma vez feito isso, vocês devem fazer suas anotações e, posteriormente, deixado tudo marcado, estaremos então trabalhando novamente com os textos. Porque, uma vez na posse do título do texto, além disso, vocês terão também o assunto e provavelmente já fizeram um levantamento dos tópicos, dos cinco tópicos, ou então das palavras-chave. E, provavelmente, se vocês olharem, também há uma coisa importante para ser trabalhado, que se chama Source, que quer dizer a fonte, ou seja, qual é a procedência desse texto. Saber a procedência também vai ajudá-lo a compreender melhor este texto. É interessante que vocês também comecem a pensar que, feito este pequeno levantamento, vamos novamente ao texto para quê? Para buscar nossas evidências. Como detetive, levantamos nossas pistas e agora vamos em busca das evidências. Pegando o primeiro texto, se vocês lembrarem, a gente tinha o título deste texto, que é Celebrate Brazil Culture Blog. Então, é interessante vocês lembrarem que a maioria dessas palavras são cognatas. Provavelmente, vocês já identificaram o assunto do texto, ou seja, vai se falar sobre a cultura brasileira, de alguma forma. E Celebrate, que quer dizer celebrar, celebra-se a cultura brasileira. Mas lembrem-se que, como bom conhecedor do assunto, que é textos que circulam na internet, vocês já perceberam que este é um blog, mas não um blog de pessoas da academia, mas sim um blog que, provavelmente, deve ser endereçado ao público em geral. O que vocês vão buscar lá, então? Se vocês olharem, temos lá o título, e se a gente começar a investigar os subtítulos, veremos que lá teremos, por exemplo, Brazilian, 15th Annual, vocês têm um numeral, que é o 15, o Annual, que quer dizer anual, junto com isso a gente tem um Film Festival. Portanto, vocês já vão também saber que este blog vai apresentar alguma coisa relacionada a um festival de filmes, e que este festival é anual, e que este festival é o 15º. Além disso, podemos também buscar mais informações. Vocês já devem ter feito uma previsão que, se vamos falar da cultura brasileira, vocês devem ter pensado em música, esporte, folclore, comidas e etc. Se vocês derem uma passada de olhos pelo texto, seria interessante ir para a barra de navegação, porque a barra de navegação vai indicar para a gente que iremos buscar outros assuntos assim relacionados. Verifiquem, por exemplo, que dentro desta barra a gente vai ter várias informações. A primeira delas vai ser sobre Facts of Brazil, o próximo, Brazilian Culture, Brazilian History, Brazilian Religion, e aí vocês poderão já fazer uma comparação dessas evidências com aquelas antecipações ou previsões que vocês fizeram anteriormente. Provavelmente, ao falar de cultura, estaremos falando da religião brasileira, estaremos falando da cultura, estaremos falando da nossa história, de fatos que se relacionam ao país. E se você provavelmente fez predições a respeito de esporte, música, você também os encontrará aqui. Basta caminhar pela barra de navegação que vocês vão encontrar esses assuntos. Olha, Brasil Music, Brazilian Dance, Sports in Brazil e Brasil Soccer. Para quem não sabe, que eu acho que todo brasileiro deve saber, estamos falando do nosso futebol. Então, vocês vão começar a entender que este blog trata exatamente de fatos sobre o Brasil. E, portanto, ele poderá servir para aquelas pessoas que estiverem interessadas em conhecer um pouco do nosso país ou mesmo para nós. Se você continuar e desejar, você poderá pensar em continuar ler esse texto e fazer isso, estará fazendo novas predições e abrindo novos links para poder continuar a entender melhor as informações desse texto. Vamos passar agora para o texto 2. No texto 2, a gente também havia falado sobre o título. Então, se vocês pegarem o título The Brazil Reader, History, Culture and Politics, provavelmente vocês já devem ter feito uma previsão a respeito dele ao olhar a própria imagem, que é a imagem de um livro. Portanto, vocês já devem ter antecipado que este texto falará sobre um livro. Ao mesmo tempo, se vocês, mais ou menos, pudessem dar uma olhada nas informações que são as visuais, ou seja, a imagem do livro, e um detalhe interessante desse texto, que são as estrelinhas, o nosso conhecimento prévio provavelmente nos vai dizer que isto é uma avaliação, certo? Se vocês pegarem folha de cinema, jornais, revistas, hotéis, quando forem fazer uma viagem, vão perceber que muitos desses materiais trazem as estrelinhas para indicar uma avaliação. Portanto, vocês já podem também inferir que provavelmente este texto vai fazer uma avaliação. E uma avaliação do quê? Deste livro que está aqui. Mesmo porque o título que está encabeçando este texto também é o título do próprio livro. E mais uma coisa interessante. Vocês vão começar a perceber que não vai simplesmente falar sobre o livro. Por quê? Nós temos mais um detalhe importante, que são os números que estão colocados aqui. E esses números, para aqueles que conhecem, por exemplo, este símbolo, sabem que este símbolo indica dólar. Portanto, a gente tem um preço de livro em dólar. Portanto, isto é uma propaganda de venda de livros. Provavelmente, já que temos o preço e já que temos uma certa avaliação. Portanto, ao caminhar para o texto e a gente entrar dentro deste texto maior, vocês já devem ter antecipado que este texto, por ser uma propaganda de um livro que traz preço, vai fazer um pequeno resumo deste texto e provavelmente uma avaliação positiva de modo que o leitor fique interessado e resolva comprar este livro. Se vocês quiserem mais informações para aquelas pessoas que normalmente estão na internet e quiser saber mais informações, basta entrar no link Read More que a gente saberá como fazer. Essa palavra é conhecida de vocês, porque essa palavra é uma das primeiras palavras que a gente aprende quando está na escola, que quer dizer leia. E, portanto, se a gente pegar essa palavra e olhar The Brazil Reader, a gente pode deduzir que aí tem alguma coisa com leitura, leitor, qualquer coisa semelhante. Portanto, estamos falando de The Brazil Reader, ou seja, o leitor do Brasil. Então, acho que esse é um pouquinho o trabalho que a gente poderia estar desenvolvendo para poder fazer uso da estratégia de predição. Espero que vocês a utilizem frequentemente, pois esta é uma estratégia que, em geral, usamos normalmente na língua materna para fazer leituras de vários materiais que passam pelos nossos olhos. E como nós a usamos em língua materna, é importante que vocês também passem a usá-la em língua estrangeira, porque ela é o começo e a entrada para que a gente possa, cada vez mais, fazer a compreensão de um texto em língua estrangeira. Eu espero que vocês tenham gostado e que passem a fazer uso, então, desta estratégia chamada predição. E, para finalizar, vou deixar para vocês pequenas dicas sobre um bom leitor. Um bom leitor sempre vai fazer predições. Um bom leitor sempre vai monitorar a sua leitura. E é importante que vocês lembrem também que esse leitor não vai se decepcionar se, por acaso, as antecipações que ele fez não deram certas. Por quê? Ao monitorar sua leitura, este leitor provavelmente vai adaptar a sua predição ou, então, vai modificá-la para o completo. É assim que este processo funciona. Então, não desanime e vamos em frente. Eu acho que that's all for today. See you then! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri